No último dia 5, a equipe de ciclismo de Guarulhos, a ProCycling Team ADF, anunciou a data da volta ciclística internacional da cidade de Guarulhos. O grupo também apresentou a equipe profissional que fará as disputas pela cidade. A ProCycling fez o anúncio juntamente com a prefeitura no auditório da Secretaria de Educação e Esporte. A volta ciclística internacional cidade de Guarulhos vai acontecer de 19 a 23 de julho. Serão 5 etapas, então vai passar por mais de 15 municípios, passa a ser o maior evento do Brasil por etapas esse ano. Então, para nós é um prazer estar fazendo isso para a nossa cidade, valorizar os empreendimentos que tem aqui, gastronomia, hotelaria, segurança. Mostrar que Guarulhos tem potencial para também realizar eventos de grande esporte na cidade. A gente tem o maior evento ciclístico do Brasil. A gente está começando a se programar junto com o trânsito, junto com a segurança pública. A gente já está mobilizando as áreas. Então, é o começo do projeto. Mas a gente vai ser mais ou menos um padrão antigo e a gente vai acrescentar alguma coisinha a mais. O mais importante é a gente resgatar o orgulho de ser esportista em Guarulhos. Esse é o nosso maior objetivo. A equipe da ProCycling, que concorre por Guarulhos, terá 8 atletas, 7 guarulhenses e 1 venezuelano. A idade média é de 25 anos. Ocorreu uma volta em casa, na nossa cidade, na nossa equipe. Então, para a gente isso é muito importante. Para mim também. Basicamente, é os lugares que a gente treina, é os lugares que a gente vai competir agora. Basicamente, antes de a gente viajar para as competições, a gente não conhecia onde a gente estava competindo. E agora a gente conhece. A nossa meta esse ano é terminar entre os 5 melhores do ranking brasileiro e fazer algumas competições fora do país também. Venezuela seria o nosso primeiro compromisso, né? Volta à Venezuela. Ela está programada para o final de junho. Na metade de junho para o final de junho. Então, é uma volta que serviria de preparação também para o outro grande evento que a gente vai ter aqui na cidade, que é a Volta Ciclística Internacional da cidade de Guarulhos. O grupo também mantém um projeto social gratuito, Escola de Ciclismo Giro Livre, que atende crianças e jovens de 3 a 18 anos e está com inscrições abertas. A ideia também é mostrar para as crianças que o ciclismo também é uma ferramenta para eles, ou vir a se tornar um profissional, mas também passar um pouco de cidadania. Uma unidade da Escolinha Giro Livre funciona dentro da base aérea e outra na rua Teixeira Soares, número 205, no bairro do Taboão. Legenda Adriana Zanotto